Galera do Mundo das Dutas, a resenha de hoje é com o Thiago Marreta, ele vai atender a gente aí nesse momento de quarentena, difícil pra todo mundo, mas a gente tem bastante assunto pra falar com o Marreta. Então, Marreta, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Canal Encarada, é um prazer ter você com a gente. Beleza, Coutinho, sempre é um prazer estar com você aí, galera do Canal Encarada, vamos juntos. Então, galera que tá assistindo a gente, que ainda não tá inscrito no canal, já clica logo no botão vermelho aí embaixo, larga o like também pra dar aquela moral. Marreta, pra começar a pergunta que eu tenho feito a todo mundo, né, que eu tenho conversado aqui no canal, primeira pergunta. Como é que tá sendo pra você esse momento de quarentena? Onde é que você tá? Se tá refluído em casa, tá quietinho, tá conseguindo treinar de alguma forma? Bom, eu tô no Rio, né, no momento, tô seguindo as instruções de ficar de quarentena, mas tô treinando. Graças a Deus eu tenho a academia, né, com a qual ela tá fechada, então eu tô fazendo meus treinos isolados. Você tá fazendo, você vai pra academia só pra fazer seu treino isolado lá sozinho? Ou você tá fazendo alguma coisa em casa? É, faço alguma coisa em casa, mas a maioria do meu treino eu faço isolado, treinando só eu e a Yana. A Yana, pra quem tá ouvindo a gente, é a Yana Kuritskaya, né, namorada do Marreta, que tá com ele aqui no Rio também, também lutadora da UFC. De alguma forma, é positivo também ter o apoio dela, não só pela parte emocional, mas também por ser uma lutadora, né? Vocês têm conseguido se apoiar nesse sentido de treino? É, com certeza, né, principalmente nesse momento que a gente tá, a gente não pode, a gente tem que ficar sem contato social, sem estar com muita gente, então, eu tendo ela que também é lutadora, então a gente consegue treinar, eu ajudo ela, ela me ajuda nesse momento de recuperação, tá sendo muito importante. Então, tô parado, consigo fazer os treinos, aproveitando o momento pra, é claro que a gente não consegue, não tem como fazer um esparria-vera com ela, né, mas eu tô aproveitando o momento pra fazer muita parte técnica, né, então a gente desenvolve outras áreas, então não tá parado de tudo, né, eu puxo manopla pra ela, ela puxa pra mim, a gente faz um treino técnico de jiu-jitsu, wrestling, então tá sendo bem produtivo. E, Marreta, eu vi um, você publicou um texto, né, no fim de semana lá no Instagram, bem, eu achei bem consciente, reflexivo, né, do momento que a gente tá passando e tudo mais, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual que é a sua percepção de futuro, né, a gente tá aqui no Brasil, a gente, mas a gente tá vendo tudo que tá acontecendo pelo mundo, como é que tem sido pra você lidar com esse momento e você, como lutador, qual que é a mensagem que você gostaria de passar pras pessoas sobre o que a gente tá vivendo hoje? Bom, cara, a gente tá vivendo uma situação muito difícil, né, porque como eu coloquei ali na publicação, né, eu coloquei o que realmente eu tava pensando, o que eu tava sentindo, assim, tudo tem os dois lados, né, cara, a gente realmente tem que reservar pela nossa saúde, né, pela saúde dos nossos pais, nossos avós, as pessoas mais idosas. Mas eu entendo completamente o outro lado, né, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, né, então, é uma situação bem complicada, assim, cara, eu parei pra pensar, assim, sabe, é difícil você ter uma opinião, um lado fala, né, vamos abrir tudo, vamos fazer, vamos voltar ao normal, as pessoas falam, não, tem que ficar de quarentena e tal, acho que os dois lados têm um pouco de razão, mas eu acho que, pelo menos nesse momento, a gente tem que achar outra alternativa, acho que a prioridade é ficar em casa realmente, é um momento que o vírus tá se espalhando com uma velocidade incrível e contaminando muita gente, então, acho de extrema necessidade de evitar o contato realmente, ficar em casa, quem tiver a condição de treinar, que treine isolado, que não tenha, que não treine em grupo, eu acho que essa é a melhor opção, eu sei da dificuldade de todo mundo, eu tô há quase um ano sem lutar, minha outra fonte de renda também vem de dar aula, entendeu, vem de coisas que eu preciso, tá fisicamente presente, tá em contato com as pessoas e, no entanto, também tô parado, então, mas eu acho que é isso, o momento é esse, eu tenho mãe, eu tenho avó, uma avó de 92 anos, então, eu penso muito nelas e, então, eu tô seguindo corretamente a quarentena. E, cara, a gente tá acompanhando aí o esforço que o presidente do UFC 2.0 está fazendo pra realizar o UFC 249, seja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, de alguma forma ele quer realizar esse evento. Você tem uma opinião formada se você, você confia 100% que o UFC é capaz, a gente sabe que o UFC tem dinheiro, tem influência, você confia que o UFC é capaz realmente de fazer um evento dentro de tudo que tá acontecendo no mundo, ou você acha que talvez fosse o momento de segurar a onda, simplesmente adiar e respeitar o momento que a gente tá vivendo hoje? Ah, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Agora, se tem a necessidade de fazer isso agora, já não sei, entendeu? Acho que é um momento muito delicado, não é só no Brasil, é no mundo, entendeu? Nos Estados Unidos já tá em primeiro lugar de contaminados e mortos. Então, assim, o negócio é mundial, não é só num país. Se fosse num país, ele conseguiria focar em outro país, levar alguns lutadores pra lá, mas isso é mundial, entendeu? É nos Estados Unidos, é no Brasil, China, Rússia, todos os países. O vírus tá em todo lugar, então, eles estão lutando pra fazer, mas eu acho, não sei se... É como eu falei, né? É difícil falar, pô, tem que fazer, a gente também tem que olhar o lado da empresa, né? Não só da empresa, mas de, sei lá, centenas de funcionários que dependem desse emprego. Então, assim, é muito difícil a gente falar, não faz, ah, você chegar pra um cara que, pô, trabalha na rua, sabe? Precisa tá ali, no sinal, vendendo um negócio, falar, fica em casa. É difícil, cara. Assim, é uma situação muito delicada, assim, sabe? E, cara, uma dúvida que os fãs naturalmente têm nesse período é como é que tá a sua recuperação. Então, o quanto afetou, né? Obviamente, você tá se cuidando, imagino que você deva estar fazendo seus exercícios aí dentro desse isolamento, mas o quanto, de alguma forma, atrasa? Você acha que chega ao ponto de atrasar ou você tem conseguido manter essa recuperação num nível que tava indo? Então, assim, eu não consigo ver um atraso no momento, mas é claro que eu perdi algumas coisas. Eu não tô fazendo a fisioterapia, no caso, toda aparelhagem que tem a fisioterapia que você precisa, contato manual com o fisioterapeuta, de alongar, de fazer as coisas. É claro que eu tô tendo todo o suporte, mesmo em casa, e tenho feito todos os exercícios que eles estão passando, e ainda ter me ajudado, mas claro que não é a mesma coisa de estar lá na clínica fazendo a fisioterapia, né? Não seria a mesma coisa se eu estivesse em Vegas, não pudesse ir no PI e estivesse fazendo no hotel. Então, assim, claro que tem uma perca, mas, assim, como a minha recuperação já tá numa fase bem adiantada, assim, eu não vejo retardar, não. Então, você continua com a esperança de que você vai voltar no UFC 252 em julho, se tudo estiver bem, é claro. É possível, é possível. Eu ainda não sei. Vai depender muito, né? Independente do vírus ou não, eu já não sabia se eu ia conseguir voltar em julho, né? Vai depender. Vamos ver. A minha vontade é voltar o ponto antes, né? Mas, até mesmo com isso tudo que tá acontecendo, eu acho que vão atrasar muitas lutas, né? Tanto o pessoal que tinha que lutar agora vai lutar depois, então quem... E assim vai retardando, né? Então, depende de muita coisa da minha recuperação, depende disso tudo que tá acontecendo. Eu não creio que o UFC consiga manter uma constância de eventos como ele fazia antigamente. Por mais que ele lute pra fazer um evento ou outro, ele não vai conseguir fazer quatro eventos por mês, eu acho difícil. Então, isso tudo vai atrasar um pouco, né? Mas, é... Tô muito... Tô com muita vontade de voltar logo, já. Tô fazendo tudo. Tô treinando normal. Tô treino jiu-jitsu, treinando wrestling, fazendo sparring. É... Treinando normal. E, cara, a gente viu na semana passada, né? A notícia do John Jones mais uma vez se envolvendo em confusão, foi preso de novo. Queria saber qual foi a tua reação ao que ele mais uma vez tinha se envolvido nesse tipo de confusão, né? A gente sabe que tem diversas reações diferentes, né? Tem o fã que fica decepcionado, tem o lutador que também às vezes fica irritado por ser um campeão do UFC passando por esse tipo de coisa. Qual foi a sua? Quando você viu a notícia, qual foi a reação que o Thiago Marreta teve, vendo mais uma vez o John Jones se metendo em confusão? Ah, é lamentável, cara. Eu nunca escondi que eu sempre fui fã do cara, entendeu? Eu sempre falei, né? Só que, infelizmente, ele tem os problemas dele pessoais que só ele pode resolver, entendeu? Eu fiz um post, mas não falando dele, eu fiz um post me oferecendo, caso ele esteja retirado, não possa lutar, eu estou à disposição para lutar com o Dominique Reis. Foi isso que eu fiz, entendeu? Mas é chateado não, é só coisa de fã mesmo, é triste, lamentável. É um cara super talentoso, que tem uns problemas que é só ele que pode resolver, entendeu? Tem parte dele. Você acha que ainda existe algum tipo de... Já foram tantas vezes, você acha que existe ainda a salvação? O John Jones ainda é jovem, mas, enfim, depois de tantas coisas que acontecem, você acha que talvez seja o momento de aceitar que essas coisas vão continuar acontecendo? Ou ainda há como ele se resolver e andar nos trilhos? O que você acha que falta? Não, sempre tem, sempre tem, com certeza, como eu falei, só depende dele, cara, entendeu? Ninguém pode fazer isso por ele, entendeu? Tem que partir dele, entendeu? Quando ele decidir parar com essas coisas e tomar jeito, ele vai, entendeu? É uma decisão que tem que vir de dentro dele, não adianta botar pressão, não adianta passar a mão na cabeça, não adianta atacar pedra, não adianta nada. Isso tem que partir dele, entendeu? E a gente viu, né, que você deu o tweet, como você explicou ali, se colocando à disposição do UFC para enfrentar o Dominique Reyes, né? Se eu não me engano, o seu tweet foi a categoria merece um novo campeão, alguma coisa assim. Esse tweet foi se colocando à disposição, mas também sugerindo que a categoria merece um novo campeão, no caso do John Jones, ser instituído. Você acha que, se o UFC destituir o John Jones, você acha que esse seria o próximo passo? Você enfrentar o Dominique Reyes faria sentido? É, eu acho que não faz sentido a categoria ficar esperando por ele. Isso eu não vejo sentido. E ele decidir tirar um tempo, como ele falou, postou há pouco tempo aí comentando, falando que precisa resolver esse problema na vida dele, relacionado a álcool e tal. Então, acho que se ele tirar esse momento para se tratar, eu acho que a categoria não tem necessidade de ficar parada esperando pela volta dele. Eu acho que as coisas têm que andar. E eu acho que os próximos da fia são eu e o Dominique Reyes. Até muito antes de todo esse acontecimento, as pessoas já vinham falando que a luta que tinha que acontecer era entre eu e o Dominique Reyes. Então, eu só sugerei isso por causa disso, entendeu? E aí, claro, quando o Johnny se recuperar, ele volta direto pelo cinturão, sem dúvida. Mas você acha que independente do John Jones se afastar ou não, você acha que o UFC deveria interferir? E por conta do que aconteceu, tirar ele do posto campeão ou você acha que não é para tanto? Ah, eu não sei, cara. E... Não sei. Não sei te dizer. Não depende de mim. Isso aí, a empresa tem que decidir, né? E falando de uma hipotética luta contra o Dominique Reyes, eu imagino que depois da luta do Dominique Reyes, eu vou até te perguntar sobre ela contra o John Jones. Como é que você acha que essa luta aconteceria, né? São dois jovens lutadores, vocês fazem parte da nova geração, está chegando com força aí no topo da categoria. Como é que você acha que esse confronto aconteceria? Pô, essa é uma grande luta, cara. Dominique Reyes é um... Pô, se mostrou um cara duríssimo nessa última luta com o Jones. Eu fiquei surpreso pela atitude dele, sabe? Me surpreendeu, eu não esperava. E acho que uma luta entre nós dois seria perfeita, seria uma grande luta. Um momento bom da carreira dele, um momento que eu estou cheio de vontade, voltando também. A gente se encontrando, batendo de frente, acho que seria uma grande luta. E a gente, eu lembro que a gente se falou antes da luta, né? Do Dominique Reyes contra o John Jones. E agora a gente está se falando depois. Queria saber qual foi a tua opinião sobre o resultado da luta. Se você concordou que o John Jones merecia continuar com o cinturão. Ou assim como boa parte dos fãs, você acha que o Dominique Reyes merecia ter ficado no título? Então, quando eu assisti pela primeira vez, eu estava na transmissão, cara. Eu falei que o Jones tinha ganhado. Quando eu assisti pela segunda vez, com mais calma, e analisei direito, cara, eu acabei dando a vitória para o Reyes. Então, assim, eu acho que o Reyes ganhou três rounds. Três rounds foram do Reyes. Tem um round que foi muito equilibrado, não me lembro qual é agora, que é o que define, que foi muito parelho, assim, sabe? O Reyes começa muito bem, e aí depois o Jones reverte a história, reverte o round. Não, quer dizer, ele não reverte. Ele domina parte do round, e aí cabe a interpretação de quem venceu esse round, assim, quem dominou por mais tempo, sabe? O Dominique Reyes deu uma camada, e aí o Jones tomou mais a atitude, o centro do octagon, conectou mais golpes. Então, essa interpretação aí que varia um pouco. Você acredita, Marreto, depois da tua luta, e vendo também essa luta contra o Dominique Reyes com o Jones Jones, você acredita naquela coisa de que, ah, para tirar o cinturão do campeão, você não pode deixar dúvida? Você acha que existe, de fato, isso? É, assim, é... Por tudo que vem acontecendo, né, você... Eu acho que, em alguns casos, tem acontecido isso, sim. Quando acontece isso, eu não sei explicar, mas eu vejo, assim, que se não fosse uma disputa de cinturão, eu acho que o resultado seria outro. Então, assim, eu acho que, às vezes, os árbitros, eles olham, parece que o campeão entra na luta com o cinturão na cintura ali para lutar. Só que não, ele não está com o cinturão na cintura. Quando a luta é para quem vai levar o cinturão, entendeu? Então, assim, fica muito aquela imagem de que o desafiante tem que fazer duas vezes melhor. Por quê? Por quê? É uma luta, começa 0x0. O campeão não pode começar com 1x0, entendeu? Então, às vezes, soa, parece que o campeão começa com 1x0. Entendeu? Parece que o desafiante tem que fazer duas vezes mais. Cria-se essa crença de que o desafiante tem que fazer duas vezes mais. Não, não é por aí. Eu acho isso errado. Perfeito. Concordo com você, cara. E outra coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte. Considerando o que aconteceu, mais esse caso aí, essa polêmica do John Jones, e a performance que ele teve contra você e o Dominique Reyes, tem muita gente que acredita que o John Jones talvez esteja começando a fazer a curva para baixo. Mas, por outro lado, tem o outro lado da moeda também. Na verdade, vocês, da nova geração, é que estão... Qual que é a sua opinião? Você acha que o John Jones realmente, de alguma forma, ele está começando a fazer a curva para baixo? Ou você acha que é mais um mérito de vocês, da nova geração, que realmente está chegando com força e apresentando novos desafios ao campeão? Eu acho que são duas coisas. A primeira é que os desafiantes, com certeza, estão se preparando melhor quando você é campeão. Você tem o alvo nas costas, está todo mundo te olhando, te examinando, te estudando. Então, cada vez fica mais difícil você lutar com os desafiantes. Isso é óbvio. As pessoas vão se preparando para você. Exatamente para você. É diferente de quando você está escalando a montanha. Quem vier, veio. Mas o teu foco é no campeão. Você está o tempo todo assistindo a vida do campeão. Você está estudando o campeão. Então, as pessoas se preparam muito mais para o campeão. Então, é natural que cada vez os desafiantes vão chegando mais preparados e mais fortes. E o segundo, eu acho que é esse lance da arbitragem, assim, cara, sabe? Vai dando um conforto para os campeões de que eles não precisam lutar, sabe? Ah, se for por ponto eu ganho. Se eu fizer ali um empate, o empate vai para mim. Eu acho que fica muito confortável. Você pega caras que são campeões hoje em dia, eles lutando antes de conquistar o cinturão. Jones, Adesanya, totalmente agressivos, sabe? Matadores. Cadê esses caras? Sabe? Então, por que eles estão lutando assim? Não, eu não acredito em declínio. Os caras são novos. Os caras têm um excelente campo, uma excelente academia, uma excelente estrutura. Mais dinheiro para se preparar, sabe? Para investir em si próprio. Então, eu não vejo um declínio. Nenhum deles tem uma idade avançada. Todos são novos. Então, eu só vejo esses dois motivos. O primeiro, é claro, os desafiantes são melhores. E o segundo, acho que é o conformismo de ser o campeão, de estar com o cinturão. Eu não preciso tomar nada do cara. O cara é que tem que vir tomar de mim, sabe? Então, eles deixam me perder um pouco esse instinto matador, entendeu? Então, a luta ficaria muito mais emocionante se o campeão lutasse como se tivesse a força para ganhar o cinturão. Eu acho que a luta seria diferente. Você vê esses caras lutando antes, é totalmente diferente. A luta do Adesanya, a última luta, pelo amor de Deus, entendeu? Difícil de ver, né? É difícil, cara. É difícil. Obrigado, Marleta. Cara, foi um prazer fazer essa resenha com você mais uma vez. E queria pedir para você deixar uma mensagem, né? Você que é uma referência para tanta gente, tanta gente que gosta de você, torce pelo seu futuro no UFC, tanta gente que já te tem como ídolo. Qual a mensagem que você deixa não só de conforto nessa quarentena para a galera que está passando dificuldade, não só os fãs, mas também os lutadores. A gente sabe o quanto é difícil esse momento também para os lutadores. Mas deixa essa mensagem aí para a galera sobre esse período de quarentena e também sobre o seu futuro, né? A galera que está ansiosa para te vir de volta. Então, galera, eu não falo de política, eu não falo de religião. Eu acho que não é o momento de pensar em política. Muita gente falando de política não é política, a questão é a saúde, é a vida. Então, não é a hora de ficar, sabe, com vaidade, com política, com fulano, com doutrano. Eu acho que é a hora de pensar na sua saúde, na saúde da sua família. Eu acho que é um momento de ficar em casa, é um momento de se resguardar, de resguardar o próximo. Como eu falei, eu entendo perfeitamente a dificuldade de todos, sabe? Eu não nasci em berço de ouro, assim, a dificuldade que as famílias estão passando, principalmente as famílias carentes, que na maioria das vezes são autônomos, não têm um salário, uma renda fixa. E os que têm, trabalham de doméstico, sabe, dependem do emprego, de estar presente e muitos foram mandados embora. Então, eu entendo perfeitamente, eu acho que é um momento muito delicado, mas tem muitas ONGs aí, a galera está tentando ajudar. Eu tenho divulgado algumas aí, a gente está tentando ajudar de alguma forma, arrecadando alimentos, materiais de higiene. Então, galera, vamos fazer um esforçozinho, entendeu? Mais umas duas semanas, 15 dias, vamos ficar em casa, vamos se resguardar, não vamos deixar esse vírus se espalhar, sabe? E deixar o Brasil virar um caos. O sistema de saúde já não é bom, sem doença. Agora, então, Deus me livre de pensar, sabe? Vai ter gente morrendo pela rua e a gente não quer isso. Então, vamos respeitar, vamos ficar em casa, vamos dar o tempo necessário para que esse vírus, sabe, quebre esse crescimento dele. E depois, com saúde, a gente trabalha e constrói tudo de novo, entendeu? Depois que morreu, acabou. Então, é hora de pensar na saúde, entendeu? Quem tem que sair, sai, se previne, faz o que tem que ser feito para não contaminar sua família e os outros que você tiver contato. E vamos embora, galera, vamos lutar como homem, vamos manter firme, vamos lutar contra isso como homem, entendeu? Vamos fazer o que tiver que fazer e vamos lutar pela nossa família e pela nossa saúde. É isso aí, essa é a mensagem que eu queria deixar. Agradecer a todos aí pelo carinho. Continuo focado na minha recuperação, mesmo de quarentena, treinando, fazendo meus exercícios aqui, recuperando a perna. Estou me sentindo muito bem. Se Deus quiser, quando tudo passar aí, a gente vai ter uma volta brilhante. E vamos em busca desse cinturão de novo. Valeu, Poutinho. Tamo junto. Tchau, tchau.